Na verdade, casar a Ju com o Fê é uma data, assim, muito lida, porque apesar de eles se conhecerem há muitos anos, eles esperavam por isso, né, e a gente poder fazer cap de tudo isso é um dia longo. Nothin' may seem, hidden where the aged soil was pure, pressed against the crease, mountains become fragrant at the source, so can you stand this, exotic angle, and I read it somewhere, and they won't lie still. And I remember how clothed on, flexing with the forest glow, half-wasting, high-raceed on, kicking at the slightest foam, I remember my first love. Juntos, e a festa, a celebração, eu acho assim, delicioso, é gostoso, é gostoso você celebrar uma união. Juntos E acima de tudo, ser ela mesma, que ela ama os animais, e o amor que ela tem pelo Fê também. Então, o recado que eu mando pra ela hoje é que ela continue sendo o que ela é, hoje e sempre. Juntos 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 Amém. Amém.